Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a baixar e instalar o jogo Tomb Raider Angel of Darkness Primeiramente entre no blog que eu deixei na descrição do vídeo Blog do Leandro Ultra Downloads Então abrem o blog e vai aparecer aqui Tomb Raider Daí pessoal, clica em Vai aqui embaixo, clica em baixar jogo Ele vai redirecionar vocês para o servidor Mega Aí depois que eu carregar o Mega Aí vocês baixam essas 6 partes, uma por uma Clica com o botão direito e transfere Então depois de ter baixado todas as partes Vai lá onde fica os seus downloads O meu fica na pasta de downloads Então é só apagar aqui Então vai vir essas 6 partes Essas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Extraem ela, vai vir essa pasta E vai vir esse arquivo ISO E para abrir ele Vocês precisam de um programa chamado Daemon Tools que eu vou deixar na descrição do vídeo Baixa e instala o Daemon Tools Clica aqui, adicionar imagem Vai lá em Downloads Vai na pasta extraída Clica nesse arquivo ISO Tomb Raider e abre E ele vai aparecer aqui em cima Escrito Tomb Raider Clica em Montar Depois vai aparecer aqui embaixo Daí clica em Abrir aqui embaixo Daí clica em Instalar CD Instalar Aí clica em Concordo Aí clica aqui ó Instalar jogo Tá começando a instalação Preparando para instalar Aí pessoal Só que o ícone de instalação Não vai aparecer na tela No meu não apareceu Daí vocês minimizam Clica no botãozinho do Windows E abre aqui ó Essa janelinha Tem que esperar até um pouquinho Para carregar aqui né Tem que esperar até um pouquinho Para começar Para abrir a janela aqui Aí ó Clica em Next Accept Next 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 Já tá começando a instalar Então pessoal Eu vou dar uma pausa no vídeo né Porque senão vai ficar muito Aí ó Já instalou Tá vendo Aí desmarca essas duas caixinhas Aqui ó Next Aí pessoal Já instalou rapidão Aqui o meu É que já tava instalado Eu acho Aí ó Depois de instalar tudo Você desmarca Desmarca Essa Essa caixinha aqui ó As duas Finish Pronto Já tá instalado Agora pessoal Pode sair daqui Desse Desse CD aqui ó Pode Clica em sair para menu Então agora vocês vão lá Vai na pasta data Do CD emulado né Pasta data E não Data não pessoal Vai na pasta dublagem Mais legendas Depois clica nessa pasta data E copia Agora depois copiado Pode sair para o menu Vai para o menu Sai para o área de trabalho Aí vai vir esse ícone aqui ó Esse ícone aqui ó Fica a mulherzinha Clica em abrir o local do arquivo Com o botão direito Aí cola aqui pessoal Cola e Substitui Clica nessa caixinha assim Clica na caixinha aqui novo E copiar e substituir Pronto Já vai começar A copiar os arquivos né Então agora Eu vou ter que dar uma pausa no vídeo Para Para não ficar muito grande a filmagem Aí pessoal Já copiei aqui ó A pasta data Então agora vocês vão lá no CD emulado né Aqui E clica em Dobragens e legendas né Agora clica em Atualizações E aqui ó Vai ter dois aplicativos Se você tiver Windows Vista Você instala esse Esse aplicativo escrito Tom Reiner Age of Darkness PC Update Windows Vista Daí se você tiver outros Outros Windows 7 assim Daí só clica nesse daqui ó Então render patch E Dá dois cliques E Accept E pronto Sim Aí ó Já era Agora Vocês vão Clicar aqui ó Nesse dublagem As legendas né Para Colocar Se você quiser Legenda As legendas né Em português Clica aqui ó Tradução As legendas E instala esse Tradução aqui ó Tradução Leg Tom Reiner Avançar Sim Avançar Avançar Instalar Tradução Português Brasil né Marca essa caixinha Avançar E avançar Aí já instalou Então pessoal Parece que o Aí Pode clicar o programa Foi instalar corretamente Então pessoal Acho que Agora eu vou Abrir o jogo Para vocês verem né É só Aqui o jogo Que eu vou Abrir agora Aí pessoal Abri o jogo Vamos ver agora Se tá em português Mesmo Conferir Ajude-me Lara Preciso que pegue Uma coisa Para mim Aí ó Novo jogo Ajude-me Lara Preciso que pegue Uma coisa Para mim Diga Estou localizando Cinco pinturas Obscurras Para Ecard Aí pessoal Tá em português Agora sim Dá para jogar Entender no jogo Aqui parece seguro Mas preciso Achar uma saída Para andar por aí Use os botões de movimento Ah vai Nem Ei carai Que vai aqui Parece que dá para subir naquela caixa Para subir na caixa Fique na frente dela Empurre os botões Para se agarrar no balcão Caminhe até a ponta da caixa E pressione o botão de pulo Depois Empurre os botões de movimento Para a frente Para subir Eita porra O que eu fiz aqui Anda Anda só Como que é mesmo Pressione a tecla Ah Tecla de pular Ah Este buraco parece fácil Para pulá-lo Caminhe até a borda E pare Lembre-se de que Manter o botão caminhar Pressionado Fará com que Agora Pressione o botão de pulo E vá para a frente Ao mesmo tempo Ah Caralho Eita Vai cair aí Ai Para subir a escada Fique na frente dela E vá para a frente Será? Sobe mulher Para descer Vá para a esquerda Ó Até que tem um gráfico Da hora Mano Talvez eu possa subir Naquela janela Ande até a janela E pressione o botão De movimento Para a frente Nossa Tô sem prática Terei de dar uma olhada Em tudo Enquanto estiver por aqui Para abrir as gavetas E armários Fique na frente deles E pressione o botão De ação Vai mulher Abre aí Mano Abre aí Tio Sei lá Mano Nem sei jogar Esse negócio Aí pessoal Vou acabar A videoaula Aqui agora Espero que gostem Do Videoaula Então pessoal Se inscreva no meu canal Dê joinha Então por hoje é só Valeu Tio Tio